Olá pessoal, hoje nós vamos estar falando sobre limpeza do sistema e limpeza avançada. Nós vamos aqui utilizar a ferramenta de limpeza, essa vassourinha, ela é original do sistema, ela tem tanto nas versões 7, 8 e 10 do Windows. Então, para quem não sabe, não conhece, não sabe onde ela fica, essa vassourinha se encontra no painel de controle e ferramentas administrativas. Então vamos abri-la aqui, eu criei essa atalha aqui na minha área de trabalho. Beleza, abre essa nova janela, amplio aqui, limpeza de disco, selecionar unidade, seleciona unidade onde será executada a limpeza. Aqui, se a gente vir nesse vzinho aqui, clicar, a gente vai encontrar unidade D e também tem unidade C. A gente utiliza a limpeza do sistema na unidade C. Então, seleciona unidade, unidade C porque se encontra o sistema operacional Windows e a maioria dos programas e aplicativos. Então, é só vir cá em OK. Vamos aguardar a nova janela. Aqui já está executando a limpeza, calculando a limpeza. A limpeza está calculando o espaço que você poderá liberar em si. Isso poderá levar alguns minutos. Calculando. Aqui, despejo de memória de erro do sistema. Então, nós vamos aguardar esse cálculo. Lembrando que é sempre bom estar com o computador limpo, com bastante espaço. Isso aí acelera um pouco o sistema. Faz com que o computador fique mais rápido. Muitas vezes, se o computador estiver muito sujo, cheio de lixo da internet, então, fica difícil para abrir os programas, difícil para navegar, porque aí tem menos espaço na memória do computador. É sempre bom estar fazendo essa limpeza. Essa limpeza que eu estou fazendo aqui é a limpeza simples. E dentro da limpeza simples é que a gente encontra a limpeza avançada para estar executando os procedimentos certos. Então, vamos aguardar aqui esse cálculo. Esse cálculo geralmente é rápido. Lembrando que meus vídeos não são editados. Eu gosto que as pessoas observam passo a passo como faz, para ter a noção certa de como vai operar no seu computador. Demora um pouquinho mais, mas é muito eficiente. Lembrando também que é sempre bom estar com o computador totalmente configurado. Aqui é o termo do Olimpê. Abre a sua nova janela. Deixa eu ampliar um pouquinho. Aqui, ó. Arquivos de programas baixados. Arquivos de relatório de erro do Windows. Lixeira, arquivos temporários. Então, um total aqui de 8,53 MB que a gente pode estar eliminando. Beleza, pessoal. Isso aqui, se a gente dar o OK aqui, o que vai estar acontecendo? Vai abrir uma nova janela aqui. E esse tipo de limpeza é a limpeza simples. Eu vou clicar aqui só para vocês verem, mas nós não vamos executar a limpeza simples. Só para vocês verem. Então, vai estar de jeito aí no computador. Vocês vão clicar no OK. Deixa eu ampliar aqui. Então, clique em OK. Vai abrir essa nova janela. Dizendo assim, ó. Tem certeza que deseja excluir permanentemente esses arquivos? Se você clicar em excluir, bem, ele vai fazer a limpeza desses arquivos, desses arquivos aqui, 8,53 MB, né? E nesse caso, é a limpeza simples. Mas eu só abri aqui só para vocês verem. Como faz a limpeza simples? Eu já ensinei em algum, num vídeo meu aí da internet. Então, vamos cancelar aqui, tá? Então, beleza. Vocês fez como eu falei, né? Mas não precisa clicar em OK aqui. Você clicar em OK, vai aparecer aqui a janela lá se você excluir a limpeza simples. Mas eu vou ensinar limpeza avançada. Então, ao invés de fazer aquilo, abriu essa janela aqui, você vem aqui, ó. E impar aqui no sistema. Ao clicar aqui, vamos clicar. Vamos aguardar. Nesse caso. Abre essa janela aqui. Parecia com aquela janela, né? Que a gente fez agora mesmo. A limpeza simples. Aí seleciona a unidade aqui também. Mas não precisa estar selecionada a C. Onde que encontra o sistema. Vem em OK. Vamos aguardar a nova janela. Onde vai estar calculando. Aproveitando também, pessoal. Lembrando que é sempre bom estar baixando, fazendo downloads de jogos, de aplicativos ou de programas para o computador somente de sites oficiais. Aqui abriu a nova janela. E está calculando, né? A limpeza de disque está calculando o espaço que você poderá liberar em si. Isso pode levar alguns minutos de calculando. Ó. Já aqui os nomes dos arquivos que estão calculando, já é diferente. Pacote de drives de dispositivo. Ó. Instalações anteriores do Windows. Entendeu? Talvez você tenha aí, ó. Atualizações de arquivos de backup, de pacote. Talvez você tenha atualizações de Windows anteriores aí. Tipo, você tem o Windows 7. Ele passou para o Windows 8. Então, você vai ter eliminando, né? Esses Windows anteriores, né? Que estavam no seu computador. Só ocupando espaço. Você vai ficar somente com o seu Windows atual, né? E, consequentemente, com mais espaço para você trabalhar. Então, essa aqui, pessoal, é a limpeza avançada. Vocês viram que essa limpeza avançada acontece dentro da limpeza simples? Basta você estar conhecendo a ferramenta. Mas, para você fazer a limpeza avançada, você tem que seguir todos os procedimentos, todos os passos que eu ensinei. Vamos aguardar aí. Vai levar um certo tempo, né? Mas, também, não é muito demorado. Como os meus vídeos não são editados, eu gosto de deixar que as pessoas vejam todo o andamento, o procedimento. Para ficar bem mais simples e claro. E ainda continua fazendo limpeza. Demora um pouco demais. Mas, também, não é tão demorado assim. Daqui a pouco, eu vou abrir uma nova janela para a gente estar excluindo esses arquivos desnecessários. Essa aqui é a limpeza avançada. A limpeza simples, eu já ensinei como faz, né? Está aí nos meus vídeos do YouTube. E, agora, eu estou ensinando como faz a limpeza avançada. Na limpeza simples, ela elimina alguns arquivos, né? Despejo da memória. Também, alguns arquivos mais simples. Já nessa limpeza avançada, ela limpa o Windows Defender, o Windows Update. A limpa também elimina alguns Windows anteriores, né? Então, deixa seu sistema todo limpo. É eficiente e essencial. É sempre bom estar fazendo limpeza do computador. Muitas das vezes, pessoal, o computador fica lento, ou a internet está lenta. Muitas das vezes, a pessoa pensa que é por causa da internet, né? Mas, em alguns casos, não. Na maioria dos casos, não é por causa da internet, não. É por causa de má configuração do sistema, né? E também por... A memória é suja, né? Cheia, é muito cheia. Cheia de sujeiras, cheia de arquivos necessários. E arquivos... Ocupa espaço no sistema e, consequentemente, Diminui o espaço, né? Pra você trabalhar na memória do seu computador. Aqui, ó, como eu disse, fazendo a limpeza do Windows Update. Esse Windows Update aqui é uma ferramenta de atualização do sistema, né? Se você quiser aprender como atualizar seu sistema, Colocar ele automático, pra fazer a atualização sempre. Então, você assiste meus vídeos aí do YouTube, Onde eu explico como fazer a atualização do sistema, né? Do computador. E você vai estar conhecendo essa ferramenta chamada Windows Update. É sempre bom, pessoal. A pessoa está conhecendo um pouco o sistema. Você que não tem que ficar levando o formatador. Tem muitos artistas aí que se vê, né? É... Com fotos, com vídeos aí publicados aí. Depois que levam uma ferramenta no formatador. A maioria dos formatadores são honestos, são gente boa, mas... É... Mas esse tipo de lugar assim, Sempre tem algum intruso, algum engraçadinho que pode... Ou que goste de fazer graça, né? E não é só artista, não. Qualquer pessoa, né? Mas sempre bom ter cuidado, né? Você pode estar fazendo aí. Muitas vezes, pessoal, você pega, quer descartar um computador. Descartar um... É... Um gabinete, uma coisa assim. Você apaga lá, pensa que eliminou todos os arquivos. Pensa que eliminou tudo. E engano-se eu. Tem muitas pessoas inteligentes aí, pessoal. Que acessam aquelas máquinas que você descartou. Porque estragou, não formatou e tal. Então a pessoa acessa lá, vê todas as suas imagens, Vê vídeos que você tinha. Vê tudo que você tinha, pessoal. Tudo que você mexeu. Então, fica tudo gravado na memória. Tem pessoas inteligentíssimas aí. E... Que conseguem, né? Fazer a máquina funcionar. E ver todas as suas fotos. Coisa íntima sua. Coisa que só você podia ver, que queria ver. Então... Em vez de você fazer isso, achar que é muito prático. Ah, eu tenho dinheiro, eu posso ir lá comprar um. Quantos computadores novos eu quiser, a qualquer momento, a qualquer hora. Não, pessoal. O problema não é esse, não. O problema são as suas informações pessoais. Que estão... É gravado naquele computador, naquele disco. É? Naquela CPU. Então... Ou melhor... É... Naquela memória do computador. Então é bom ficar atento a isso aí. O dinheiro não compra tudo, não. O dinheiro pode nos ajudar. Nos proporcionar conforto. Mas... É... A prudência também é muito importante, né? Sempre ser prudente. Foi bom ter informação aqui. E já terminou o cálculo. Vamos... Ver aqui. Vamos abrir. Vamos ampliar um pouco essa janela. É... Total de espaço em disco. 778 MB. Na hipótese, está liberado. Agora aqui sim. A gente pode dar o OK aqui. Abriu essa nova janela. Parecida, né? Com aquela janela da... Da... Da limpeza simples. Só que essa aqui é avançada. A gente coloca aqui. Ó... Tem certeza que deseja excluir permanentemente esses arquivos? Sim. Então é só vir cá excluir. Aí ele já começa a fazer o cálculo aqui, ó. Paquete de drives. Agora vai ser mais rápido. Ó... O utilitário, limpeza de disco. Está removendo os arquivos desnecessários do computador. Naquela hora foi calculando. Quanto poderia eliminar. E agora ele já está fazendo a eliminação. Vamos aguardar um instantinho. Agora é mais rápido, né? Agora é um pouco mais rápido. Essa limpeza aqui é muito eficiente. É lembrando também, pessoal. É... Eu não costumo ou eu não uso ferramentas de terceiro. É muito raro eu usar ferramenta de terceiro, né? Para estar fazendo configurações no sistema. É... Havia uma vassourinha que eu usava antigamente, um terceiro. Mas... Com o passar do tempo. Eu passei somente a utilizar essa vassoura original do sistema Windows. Que ela é mais eficiente, né? E mais segura também. Então, nas minhas configurações, de como configurar corretamente o sistema Windows, vocês vão perceber que eu só utilizo, né? Ferramentas originais do sistema. Que proporcionam mais segurança e mais eficaz também. Tem muita gente que gosta de usar ferramenta de terceiro, mas vai de cada uma. Eu já tenho isso comigo de usar somente ferramentas originais do próprio sistema. Aqui está faltando muito pouco tempo, né? Para terminar... Essa exclusão dos arquivos necessários. E... Isso não tem necessidade de você ficar fazendo constantemente. Você faz... Vamos supor... Você faz hoje a limpeza do sistema. Aí daqui uma semana, uma semana, dez, quinze dias, você faz de novo. Para estar sempre com o seu sistema limpinho, né? Então, estou fazendo para uma demonstração. Para vocês aprenderem como faz. Para quem não sabe ainda. É simples. Ainda tem algumas ferramentas dentro dessa própria ferramenta, essa utilidade. A gente precisa conhecer. Mas em outro vídeo eu vou estar falando sobre... Sobre essas outras ferramentas. Para que o vídeo não fique mais longo do que já está. Então, vamos... Só esperar terminar essa exclusão aqui para finalizar esse vídeo. Depois eu vou dar uma recapitulaçãozinha rapidinha. Então... Para afirmar mais o conhecimento. Só está esperando finalizar... A remoção desses arquivos desnecessários do computador. Como aqui mesmo está escrito aqui em cima. Utilitário. Não precisa de... Está removendo os arquivos desnecessários do computador. Ó, finalizou. Finalizou a limpeza. A limpeza está concluída. Agora a gente tem mais espaço para trabalhar no computador. Aqui eu apertei o Windows aqui. Uma tecla aqui. Mas é isso aí, pessoal. O computador está limpo. E pronto, né? Para a gente trabalhar. Com certeza vai ficar um pouco mais rápido. E a gente vai ter mais espaço para poder trabalhar no computador. Eu vou dar uma recapitulaçãozinha. Né? O que eu disse. Para fazer a limpeza, a gente vem aqui... Nessa ferramenta, né? Nessa ferramenta aqui do Windows. Windows 10. Tem no Windows 7 também. Viu que eu cliquei duas vezes. Abriu essa janelinha. A gente pode selecionar o disco aqui, se quiser. Tem o disco C e o disco D. Geralmente deixa o disco C. Dá o OK. Vamos dar o OK aqui. Ao dar o OK, vai abrir uma nova janela, onde vai estar calculando a quantidade de espaço que você pode estar fazendo, né? A limpeza do seu computador. Para muitos que já conhecem, né? O meu vídeo é do YouTube. Vai saber que essa limpeza aqui, depois que fizer esse cálculo aqui, a pessoa der OK. E você estará fazendo a limpeza simples. E numa outra ferramenta, é a limpeza avançada. E é algo muito simples e fácil de estar fazendo. Lembrando que... É sempre bom estar com o computador todo limpo, né? Todo... É com a memória mais... Mais espaçosa no computador. E aí fica mais fácil de trabalhar, né? O computador cheio de lixo. O computador cheio de tanta coisa. Pode também vir vírus também, né? De tanta coisa e tal. Você faz uma limpeza, deixa o computador sempre limpo. Fica mais fácil de trabalhar. O seu sistema, os seus programas ficam mais rápido. Né? Então vai ficar mais eficiente. Você pode estar configurando o seu computador. Todo aí assistindo meus vídeos no YouTube. Né? E aprendendo sempre um pouco mais. Essa aqui que eu estou fazendo, né? É a recapitulação. Estou fazendo a recapitulação aqui. Eu não vou concluir nada. Só vou... Só esperar abrir a janela ali pra mim... Mostrar mais uma vez pra vocês... Como faz a limpeza avançada. É algo muito simples e fácil. Aqui terminou, né? Como eu disse. Vamos ampliar um pouquinho. Então, pra você estar concluindo essa limpeza simples. No caso, 8,42 MB. Essa aqui é a questão de... Desses arquivos aqui, tá? Então você vem em OK. E se você for fazer limpeza simples. Mas caso você for fazer limpeza avançada. Você vem aqui, ó. Limpar arquivos do sistema. Entendeu? Então ao invés de vir aqui. Você vem aqui. Pessoal, é algo muito simples. Espero que tenham gostado. Dessa aula de hoje. Vou cancelar aqui. Porque nós já acabamos de fazer limpeza. Tem pouca coisa aí. É de algum tal útil que está sendo feito. E... Continue praticando aí. Pra aperfeiçoar cada vez mais. Dá um joinha pra nós aí. E até o próximo vídeo. Até mais. Tchau.